Sabedoria Sabedoria O que dizer Sobre sabedoria A Bíblia Lá em Belém Diz Que a mulher Sábia Ela edifica a sua casa Mas por que Você pegou A coruja A coruja Ela é o símbolo da sabedoria Por que? Porque ela é um animal Noturno Preter Ninguém ganhada por ela Mas Ela tem os seus olhos Grandes Arregalados E a noite Ela observa Ela enxerga E assim é a mulher Sábia Ela Ela enxerga Ela enxerga A vida inteira Os problemas As dificuldades Né? E assim Como a sábia Comboja Ela Cuida bem Dos seus filhos A irmã A irmã A irmã Ela curta Ela curta O bem dos seus filhos A coruja Que não voa Ela voa A alto Mas ela voa longe Irmã Com toda a sua sabedoria E ensinou os seus filhos A voar longe A alcançar O Senhor O Senhor É Deus Então, amados A sabedoria Não vem De faculdade, não Não é Ter De faculdade Direito Não A sabedoria Ela vem do céu Ela vem do Senhor E a irmã Com toda a sua humildade Com toda a sua humildade Porque ela é muito linda Ela é sábia Ela tem nos ensinado Aqui na igreja Tanta coisa Quando eu volto pra ela Ai meu Deus Quantos ensinamentos A irmã própria Tem nos dado Caladinha no seu cantinho Caladinha sentada lá No seu lugarzinho Mas ela está lá A igreja Tanta Uma amor Uma sintonia Um encanto Uma humildade Que nós Aprendemos E guardamos Maravilhos Por isso que hoje Irmã própria A igreja do John Kennedy O bairro do John Kennedy Nós Estamos felizes Por vocês Por vocês A competição Nove De De caminhada De sabedoria De ensinamento Para todos nós Amém Amém O que foi O que é Já é O que é Doce O que é